Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E é a forma pela qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos. Então quem pode redigir as redações oficiais são as instituições públicas federais, estaduais e municipais. E existem regras para isso. Quem trabalha na instituição pública federal deve procurar essas regras lá no manual de redação da presidência da república. Quem trabalha em instituição estadual e municipal deve buscar essas regras nos manuais produzidos aí pelo estado, pelo município ou pelo órgão, instituição que você trabalha. Como deve ser produzida uma redação oficial? Deve ser levada em consideração, por exemplo, a clareza, o texto deve ser claro, tá? O outro tem que compreender aquilo que eu estou escrevendo. O texto tem que ser objetivo, então não posso ficar enrolando. Eu tenho que ir direto ao assunto. O texto tem que ser conciso, ou seja, dizer o maior número possível com o menor número possível de palavras. Eu tenho que ter coesão e coerência, que nós já abordamos isso nas aulas anteriores. O texto tem que ser impessoal. Veja, mesmo que eu esteja escrevendo um texto oficial para uma pessoa que eu conheço, para uma pessoa que é muito meu amigo, que é da minha família, naquele momento eu não falo em meu nome, Andréia, eu falo em nome do cargo que eu ocupo, tá? Naquela instituição pública. Por isso, a necessidade da impessoalidade nessas redações. A língua utilizada deve ser a língua culta, a língua formal, tá certo? Quando eu vou escrever uma redação oficial, por exemplo, memorando o ofício, eles, lá dentro eu tenho que me... por quê? A redação oficial, memorando o ofício, é como se fosse uma carta, né? E a carta é o quê? Uma comunicação com alguém que está distante. Então, vamos pensar na carta pessoal, né? Eu falo, oi, você, escrevo essa carta para você, gostei de saber como você está. Então, o pronome que eu utilizo na carta pessoal é o você. No memorando, no ofício, que são textos oficiais, eu não vou utilizar o você. Eu tenho que ver qual é o pronome mais adequado. E para isso, existe uma lista de pronomes que vocês já estudaram lá no ensino fundamental, lá no ensino médio. Depende da pessoa para quem você está enviando. Por exemplo, se você está enviando o ofício, o memorando, para uma pessoa, para quem há um distanciamento mais respeitoso, o pronome adequado é senhor, senhora, né? Está enviando, por exemplo, o ofício memorando para príncipe, o pronome adequado é vossa alteza. Está enviando, por exemplo, para o presidente da república, ministro, o pronome adequado aí é vossa excelência. Está enviando para o reitor da universidade, o reitor do instituto, o pronome adequado aí é vossa magnificência. Então, depende para quem você está emitindo esse documento oficial, essa redação oficial, você tem que escolher o pronome de tratamento adequado. Agora, veja bem, tem essa lista aqui de pronomes adequados, mas em 2019, no dia 11 de abril, o presidente da república, ele fez esse decreto aqui, número 9.758. Esse decreto, ele vale apenas para os agentes públicos da administração pública federal. Então, veja bem, esse decreto, ele dispõe sobre a forma de tratamento e de endereçamento nas comunicações com agentes públicos da administração pública federal. Então, este decreto só se aplica a quem trabalha em instituições públicas federais. Então, se aplica a quem? Se aplica aos servidores públicos, ocupantes de cargo efetivo, aos militares das forças armadas ou das forças auxiliares, aos empregados públicos, ao pessoal temporário, aos empregados, conselheiros, diretores e aos presidentes de empresas públicas e sociedade de economia mista, aos empregados terceirizados que exercem atividades diretamente para os entes da administração pública federal, aos ocupantes dos cargos em comissão e de funções de confiança, às autoridades públicas de qualquer nível hierárquico, incluídos os ministros de Estado, ao vice-presidente e ao presidente da República. A quem não se aplica este decreto? As comunicações entre agentes públicos federais e autoridades estrangeiras ou de organismos internacionais. Então, quando eu for me comunicar, porque este decreto só se aplica à instituição pública federal, não se aplica nem à estadual e nem à municipal. Então, se eu trabalho numa instituição pública federal e for me comunicar com uma autoridade estrangeira ou de organismos internacionais, esse decreto não se aplica. Também não se aplica as comunicações entre agentes públicos da administração pública federal e agentes do poder público, do poder judiciário, do poder legislativo, do tribunal de contas, da defensoria pública, do ministério público e de outros entes federativos, na hipótese de exigência de tratamento especial pela outra parte, com base em norma aplicável ao órgão, à entidade ou aos ocupantes dos cargos. Então, esse decreto se aplica apenas à instituição pública federal e ao poder executivo, aqueles que fazem parte do poder executivo. O que diz esse decreto? Que o único pronome de tratamento utilizado na comunicação com agentes públicos federais é senhor, independentemente do nível hierárquico, da natureza do cargo ou da função ou da ocasião. O pronome é flexionado para o feminino, ou seja, senhora, ou para o masculino, senhor. Então, se você trabalha na instituição pública federal, faz parte do poder executivo, você tem que ler esse decreto, porque agora, segundo ele, você não vai mais utilizar esses pronomes aqui. O único pronome admitido nesses casos, para essas pessoas que eu citei, é o pronome senhor para o masculino e senhora para o feminino. Nas comunicações oficiais, por exemplo, no ofício, no memorando, eu também tenho que utilizar o fecho. O que é o fecho? É o finalzinho do memorando, o finalzinho do ofício. Há tempos atrás, as pessoas encerravam o memorando, um ofício assim, sem mais para o momento, leva votos de estima e consideração. Gente, isso caiu em desuso. Isso não se usa mais. Você está escrevendo o memorando, um ofício, quando terminou de passar a informação que você queria, você só vai utilizar dois fechos, ou atenciosamente, ou respeitosamente. Aí você pode perguntar, eu que escolho, eu que decido, eu gosto mais do atenciosamente. Não é bem assim. Quando que você vai utilizar o atenciosamente? Quando o emissor, quem que é o emissor? Aquele que emite, aquele que escreve, aquele que fala. Quando o emissor, o documento, possuir cargo superior, ou equivalente ao ocupado pelo destinatário. Então vamos pensar, eu, eu sou professor aqui no instituto, eu escrevendo um ofício para outro professor. Neste caso, os cargos são equivalentes. Então eu vou utilizar o fecho atenciosamente. Agora, eu, professora, mandando um ofício para a diretora. Então, a diretora ocupa um cargo superior ao meu. Então, neste caso, eu vou usar o fecho respeitosamente. Tá certo? Então tem que ligar, ficarem ligados aí no fecho adequado. E o fecho adequado tem a ver do nível hierárquico que a pessoa ocupa. Bem, como eu disse, a gente pode se comunicar utilizando o memorando, utilizando o ofício e vários outros textos oficiais. Mas na aula de hoje, nós vamos falar basicamente sobre o ofício e o memorando como textos oficiais. O que é o memorando? O memorando é o tipo de documento utilizado por órgãos públicos para se comunicarem internamente. Então veja bem, memorando é uma comunicação interna. Certo? Vamos pensar aí que você trabalha na prefeitura. A prefeitura tem vários setores. Existe o gabinete, existe o setor de compra, existem os recursos humanos e vocês precisam se comunicar entre si. Se comunicar de forma escrita. E aí, quando vocês precisarem fazer essa comunicação interna, vocês vão escrever o quê? Vão escrever o memorando, porque o memorando é a comunicação interna. Agora, veja bem, o memorando é a comunicação interna. Ofício é a comunicação externa. Só que, até a segunda edição deste manual, por quê? O que rege as comunicações oficiais e instituições públicas federais apenas? É o manual de redação da Presidência da República. Esse manual, ele tinha sido reformulado no ano de 2002. E lá neste manual, ele dizia que o memorando servia para as comunicações internas, instituições públicas federais e o ofício para comunicações externas. Entretanto, em 2018, este manual, ele passou por uma reformulação. E desde 2018, não existe mais memorando dentro de instituições públicas federais apenas, tá? Então, se você trabalha no estado, no município, ainda continua existindo o memorando. Por quê? Porque vocês têm outras regras, outros manuais. mas se você trabalha na instituição pública federal, desde 2018, não existe mais o memorando. Então, o que eu uso para a comunicação interna? O ofício, tá? Então, nas instituições públicas federais, desde 2018, a gente utiliza o ofício tanto para a comunicação interna quanto para a comunicação externa. Então, por que você está explicando o memorando, professora? Porque eu imagino que eu tenho alunos aqui que não trabalham em instituições públicas federais, né? Alguns trabalham em instituições públicas estaduais, outros e municipais e lá ainda continuam utilizando o memorando como comunicação interna. Então, aqui eu trouxe um exemplo, um modelo, né? De um memorando. Começa aqui com o símbolo, com o brasão. Então, se o memorando está saindo do estado, eu tenho que colocar o brasão, né? A imagem que representa o estado. Se está saindo do município, a imagem, o brasão do município. Logo depois, seguido do local, por exemplo, aqui é a Secretaria Estadual de Educação, da Gerência de Ensino. Alinhado à esquerda, eu escrevo o nome do documento, né? O número desse documento, porque cada memorando, ele tem um número. Começa do número 1, número 2, número 3 e assim vai até o último dia do ano. Quando der o último dia do ano, o primeiro memorando que você for escrever no primeiro dia do ano vai ser o número 1 e aí vai mudando de número. seguido do ano, né? O local de onde está saindo aqui a sigla, Gerência de Ensino, Secretaria Estadual de Educação. Alinhado à direita, a cidade, onde aquele documento está sendo escrito, seguido de vírgula, dia, mês, ano e ponto final. E aí coloco o assunto, tá? O assunto vem em negrito, olha, este exemplo aqui, convite para reunião de encaminhamentos para o ano letivo de 2020. Logo depois do assunto vem o vocativo. O que é o vocativo? é o termo que eu uso para evocar, para chamar a pessoa para quem eu estou enviando este documento. E aqui começa. Senhora coordenadora do ensino médio, vocativo sempre vem seguido por vírgula. Então você colocou o vocativo, você começa o texto do seu memorando de forma objetiva, de forma clara, de forma concisa. Há tempos atrás as pessoas começavam memorando assim, veio por meio deste. Não, gente, isso também é arcaico, isso caiu em desuso. Então como que eu começo? Direto ao assunto. Se o objetivo é informar, você começa e informa. Se o objetivo é convidar, você inicia e convido. Aqui, olha, considerando as interrupções das aulas em virtude da pandemia mundial do coronavírus, convido vossa senhoria para participar de uma reunião online que acontecerá no dia 2 de junho de 2020 às 15 horas na plataforma digital Google Meet. Na ocasião, discutiremos adequações no calendário do ano letivo. informa ainda que o endereço eletrônico será disponibilizado via e-mail uma hora antes da reunião. E aí, terminou? Não vai colocar elevo votos de estima e consideração? Não, terminou o que tinha para falar? Vem o fecho que vai ser ou atenciosamente ou respeitosamente. Como que eu vou escolher? Dependendo para a pessoa para quem eu estou enviando. Aqui, como era gerente de ensino enviando para uma coordenadora, a pessoa que estava mandando ocupa um cargo superior ao quem vai receber. Então, ela utilizou o fecho atenciosamente seguido de de vírgula colocou o nome dela e o cargo que ela ocupa. Então, o memorando atualmente desde 2018 ele não é utilizado mais em instituições públicas federais. Mas aí, você tem que ver se você trabalha no estado e no município você tem que ver se o seu estado se o seu município seguiu essas determinações do manual da presidência ou não se aí no seu estado se aí no seu município continua utilizando o memorando para as comunicações internas. Já o ofício é o que? É a comunicação externa. Agora, para as instituições públicas federais desde 2018 que o ofício também além de servir para as comunicações externas ele também serve para a comunicação interna. Agora, nos estados nos municípios se eles não acompanharam essa mudança do manual da presidência o ofício continua servindo apenas para as comunicações externas. Então, aqui a definição o ofício é a forma de comunicação externa das instituições públicas e aí vale ressaltar que desde a reformulação do manual de redação da presidência da república que ocorreu em 2018 o ofício serve tanto para as comunicações internas quanto externas apenas nas instituições públicas federais. Tá certo? E aqui eu tenho um manual um modelo do ofício que eu retirei do manual de redação da presidência. Então, tem toda uma regra tem toda uma formatação então se sair se esse ofício tiver saindo de uma instituição pública federal eu coloco aqui o brasão da república federativa do Brasil o nome do local onde ele está saindo por exemplo nome do ministério o nome do setor o nome do departamento alinhado à esquerda também o nome do documento ofício todo em letra maiúscula o número seguido do ano né e o local onde ele está saindo alinhado à direita a cidade o dia o mês o ano no ofício existe o endereçamento este endereçamento aqui é para quem é para quem né irá receber este ofício então eu coloco aqui o endereçamento o assunto lembrando que o assunto sempre vem em negrito tanto no memorando quanto no assunto e depois o vocativo neste caso aqui como estava sendo enviado para o ministro o vocativo senhor ministro seguido de de vírgula tá e aí começa o texto parágrafo tem o o espaço adequado para deixar antes do parágrafo começa direto ao assunto sem aquela história de venho por meio deste não esqueçam isso começa direto ao assunto olha só convido vossa excelência a participar do lançamento e aí faz o convite né terminou aquilo que você tinha para escrever nada de sem mais para o momento eleva o voto de estima e consideração não isso também não se usa mais vai utilizar o que ou atenciosamente se você estiver escrevendo para alguém que ocupa um cargo igual ou inferior ao seu ou respeitosamente se você está enviando para alguém que ocupa um cargo superior ao seu depois o nome de quem está enviando tudo escrito em letra maiúscula e depois o cargo que essa pessoa ocupa tá então este é o modelo de ofício disponível no manual de redação da presidência da república se você trabalha no estado ou no município é bom você se informar se aí no seu estado no município existe um manual de redação também orientando as suas produções tá bom e aí segundo o manual esses documentos oficiais eles se classificam em circular em conjunto e em conjunto circular o que é um ofício circular por exemplo é quando um órgão envia o mesmo expediente para mais de um órgão receptor vamos pensar que o ministério da economia está enviando um ofício para o ministério da educação para o ministério do desenvolvimento né então quer dizer um órgão enviando para mais de um órgão então seria um ofício circular o que seria o ofício conjunto quando mais de um órgão envia conjuntamente o expediente para um único órgão receptor como assim vamos supor que o ministério da educação juntamente com o ministério da economia esteja mandando este documento para por exemplo os institutos federais aí é o ofício conjunto dois órgãos diferentes enviando documento para um único órgão e tem o ofício conjunto circular o que é é quando mais de um órgão envia conjuntamente o mesmo expediente para mais de um órgão receptor vamos pensar assim o ministério da economia e o ministério da educação enviando o mesmo ofício para os institutos federais e para as universidades federais aí vai ser um ofício conjunto circular tá se não vai ser se não tiver essas classificações aí é apenas um um ofício bem agora que eu expliquei para vocês sobre esses dois tipos de documentos oficiais o memorando e o ofício eu passo a falar sobre a redação comercial porque a redação oficial é produzida dentro de instituições públicas a redação comercial é produzida dentro de instituições privadas tá por exemplo empresas comércios uma das formas de se comunicar nas empresas nos comércios é por meio da carta comercial e aí não existe muitas regras tá tem vários livros vários autores e cada um propõe um modelo então é mais livre a carta comercial então se você trabalha numa empresa no comércio você tem que ver qual é o modelo que a sua empresa o comércio aí que você trabalha está adotando aí eu trouxe esse modelo aqui né que seria o timbre ou seja a imagem que representa o comércio a empresa o nome da empresa do comércio o nome do documento o número daquele documento peguei como modelo o ofício né pra fazer a carta comercial a cidade o dia o mês o ano o endereçamento ou seja pra quem essa carta está sendo enviada o assunto também pode estar presente aqui o vocativo e aí na carta comercial é mais livre pode ser prezada senhor senhora o assunto do texto terminou vem o fecho e aí também na carta comercial é mais livre enquanto na redação oficial só admite o atenciosamente o respeitosamente na carta comercial pode ser o atenciosamente o respeitosamente o cordialmente o atentamente é mais livre tá o nome da pessoa que está enviando e o cargo que essa pessoa ocupa tá espero que vocês tenham compreendido primeiro a diferença entre redação oficial e redação comercial e depois a diferença entre ofício e memorando levando em consideração essa transformação a partir de 2018 dizendo que instituições públicas federais não se produz mais memorando apenas o ofício até mesmo para as comunicações internas então espero vocês na próxima aula até lá educação à distância mudando realidades e aí e aí e aí